Música Preta do Pai, compositor Leonardo Lopes Preta do Pai, meu neném, me satisfaz como ninguém Preta do Pai, meu neném, me satisfaz como ninguém Fez ainda em minha vida, a cada dia, melhor ainda Preta, sempre me excita e me enfeitiça quando quer fazer amor Vem cá, me joga na cama, vem cá, acende essa chama Vem cá e me ama, preta Vem cá, me joga na cama, vem cá, acende essa chama Vem cá e me ama Preta, preta do Pai, meu neném, me satisfaz como ninguém Ninguém, preta do Pai, meu neném, me satisfaz como ninguém Fez ainda em minha vida, a cada dia, melhor ainda Sempre me excita e me enfeitiça quando quer fazer amor Vem cá, me joga na cama, vem cá, acende essa chama Vem cá e me ama, preta Vem cá, me joga na cama, vem cá, acende essa chama Vem cá e me ama, preta Vem cá, me joga na cama, vem cá, acende essa chama Vem cá e me ama, preta Vem cá, me joga na cama, vem cá, acende essa chama Vem cá e me ama, preta do Pai